O que é isso? Tem caneta aí? Tem caneta? Oxi... Castanho, balcudo? Castanho? Essa é daquela tita que não sai? É que é essa. É? É... agora no trânsito de rolê cheio de folha no chão, ó bom dia Bratislava cheio de chocolate não é? chocolate quente good morning começando o dia da melhor forma possível somando grandão chama a rapaziada diazão aqui hoje agora é o que? outono? outono com as folhas tudo no chão muito belo uma bela cidade diazão hoje também tá ajudando olha o vento levando as folhas que da hora isso que é importante olha ali já tem um parque também e o chefe Resc 12 ataca novamente tofuzinho feijão arroz vai ainda sair um cogumelinho aqui saladinha né vou mostrar aqui uma rúcula tomatinho isso que é importante né esse menino vem com completamente preparado né mano fazendo almoço em Bratislava aí ó rapaziada bom apetite bora vamos saladinha e tudo né o bagulho é elegante isso aqui é a juta né let's first transão passando Diazinho Olha como a água vem rápido A cor do sol lá Sensacional Resc. Tolerante Resc. Tolerante A gente chama É isso, mais um rango aí pra rapaziada É isso Alimentados Bom apetito Salve Agora estamos em Bratislava Indo para Budapeste Nosso ônibus atrasou, 60 minutos Estamos esperando ele chegar aí Daquele jeito A gente tava pensando que talvez seria esse aqui Tem que averiguar essa situação aí Aí dá um rolezinho de noite aqui em Budapeste E Quem sabe umas tag Choveu aí, até de boa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Bom dia Bom dia Bom dia Ó, vamos encostar aí sem incomodar ninguém Tô Sobe o Mano Spark Vou tirar aqui que o cuzão botou em cima dele Bota em outro lugar, não bota em cima do parceiro É nóis, mordido Vamos ver, olha a CIDADE Olha como vem a visão ampla Zoom Tchau 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 Vamos lá. Não está pegando bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. R12-23. 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 Where are you from? From Brazil. Yeah. R12-23. 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 Agora consegui ver um pouquinho mais da essência, parece. R12-23. 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 R13- 바� Rosie, R19- Radolo. R12-23. A quantidade do que? Quantidade do que? Era eles mesmo Vamos lá Amém. 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 Deixa eu só passar a polícia, a polícia. Meu Deus do céu, esses caras são muito cagados mesmo. Nossa, irmão. Tá, é isso. Esse take deve ter ficado da hora, né? Sim, deve ter ficado style. Tamo bem, tamo bem, não deu nada. Vamos ver o carro passando lá só. Oi? Esse tiozinho. Aham. Olha o cara de cabelo. Se não quiser isso. Bora. Isso, tenho certeza! Tchau, vou fazer o cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica olhando na rua lá Fica olhando na rua Fica olhando na rua Caralho mano, eu jurava ali que na geladeira Fui? Paré, paré Caralho Caralho Fui Caralho 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 Você pode, se você quiser. Ok. Take a foto. Para você? Sim, sim, você pode. Só de trás. Sim, eu escuto meu rosto, está bem. Sim, é uma figura. Sim. Sim, eu escuto meu rosto. Sim, eu escuto meu rosto. Sim, eu escuto meu rosto. De onde você é? Já estamos? Você gosta de grafite? Não, eu não gosto. Não gosto de vergonha. Não gosto de vergonha. É bom. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Esse preto não pega, mano, o cromo depois. Obrigado. Bom dia, galera. Como nós vem? Ficamos tranquilos. Bom dia, Buda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para o outro lado da ponte, vamos ver qual é. Vamos lá. Vamos dar uma caminhada explorando a cidade. Estava chovendo hoje de manhã e agora já não está mais. Bem bonito. Vamos lá. 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 Estou indo para o contorno. Estou indo para o contorno. Tem um carro vindo, vamos dar só um confere rapidinho, sou táxi, estou suave. Estou indo para o contorno. Estou indo para o contorno. Estou esquecido um detalhe ali. É isso? Chama na elegância. Estou indo para o contorno. Calma que eu vou querer fazer um registro com as duas câmeras. Estou indo para o contorno. 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 Estou tirando? Não, por que? Estou indo para o contorno. Estou indo para o contorno. Se não quer assim, estou indo para o contorno. Estou indo para o contorno. Estou indo para o contorno. Posso pegar esse cantinho aqui? Pode, pode. Oi? Eu tenho clara, assim, aquele azul lá você pegou? Pois é, eu tô sem outline, mano. Pá, preciso pra uma trope. Meio, meio, escuro. Tenho, tenho. Tu tem o escuro cheio? Demorou, demorou. Eu troco esse magenta aqui, ó, contigo. É um pretinho? Azul escuro, bem escuro. Azul escuro, demorou. É, mas, é, demorou. Eu não preciso de tanto espaço. Mas é, daí aqui espremer dois não vale a pena, eu acho. Não, não, não vale. Pois é, eu só tenho que ver agora o que eu vou usar pra preencher. Acho que eu vou com essa aqui mesmo. Tá, só botar luva. Pera, eu vou botar a minha câmera, eu acho, pra filmar nós. Não podemos esquecer ela, tá, bro? Claro, claro. Me ajuda a lembrar? Aí. Bora. Para a minha câmera, eu vou botar a minha câmera. Tchau. Vamos lá. Achei a pigmentação dessa NBQ aqui, bem fraquinha. Fraquinha, né? Parece a parte de casa. Então... Olá! Olá! Vem comigo! Olá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.